E eu de jet com a morena de BMW, bati de frente com a VT os cara me abordaram Não na cabeça vai ninguém sacudar aqui do carro, tá tranquilo seu, o pai tá militado O engraçado é que ele já me abordou no passado, me esculachou, me humilhou, levou meu baseado Discriminado por ser pobre, nego favelado, mas o mundão girou, hoje eu tô sossegado Senhor meu carro tá quitado, tá tudo certinho, faz seu serviço rapidinho, porque eu tô partindo No porta alugada na veira tem um do verdinho, tô agindo na transparência, hoje eu não tô mentindo O seu polícia olhou pro maloqueiro e vem sorrindo, dessa vez tu passou batido, segue o seu destino O seu polícia olhou pro maloqueiro e vem sorrindo, dessa vez tu passou batido Hoje eu tô tranquilo, rapaz, chegado Hoje eu tô de boa, até para o Uniquadro Os cara vem me abordar, nada arrumará que eu tô habilitado Os cara vem me abordar, nada arrumará que eu tô habilitado Hoje eu tô tranquilo, rapaz, sossegado Hoje eu tô de boa, até para o Uniquadro Os cara vem me abordar, nada arrumará que eu tô habilitado Os cara vem me abordar E eu de jet com a morena de BMW Bati de frente, cavetei, os cara me abordaram Mão na cabeça, vai neguinho, sacudoc do carro Tá tranquilo, senhor, o pai tá habilitado O engraçado é que ele já me abordou no passado Me esculachou, me humilhou, levou meu baseado Discriminado por ser pobre, nego favelado Mas o mundão girou, hoje eu tô sossegado Senhor, meu carro tá quitado e tá tudo certinho Faz seu serviço rapidinho, porque eu tô partindo No porta-luva da naveira tem o do verdinho Tô agindo na transparência, hoje eu não tô mentindo O seu polícia olhou pro maluqueiro e verso Dessa vez tu passou batido, segue o seu destino O seu polícia olhou pro maluqueiro e verso Dessa vez tu passou batido, segue o seu destino Hoje eu tô tranquilo, rapaz, sossegado Hoje eu tô de boa, até para o Uniquadro Os cara vem me abordar, nada arrumaram que eu tô habilitado Os cara vem me abordar DJ Doric Pai Os cara vem me abordar, nada arrumaram que eu tô falando Os cara vem me abordar, nada arrumaram que eu tô falando Obrigado.